Fala galera, aqui é o Venni, e no vídeo de hoje eu vou jogar aqui de madrugada, né, os vídeos de madrugada geralmente não falham, hein, geralmente a gente ganha, hein, na madrugada, e eu vou insistir dessa vez num jogo que eu falei, é nada possível que eu perdi da última vez desse jogo, eu tava com azar demais, falei, de madrugada não vai falhar nesse jogo, é um dos jogos novos aí da PG, que ele é tipo Big Bass, é o Big Bass da PG aí, é igualzinho. Porque a diferença é que é tubarão ao invés do pescador, mas tem um pescador aí e tal, e aí eu tô com uma banca alta aí que eu consegui ganhar no Gates of Olympus, e eu espero que eu não perca ela, viu, vamos tentar subir essa banca aqui mais um pouco, será que a gente consegue? Não sei, vamos testar aqui esse jogo, vou começar aqui no 2, eu fiquei, eu vou tentar fazer a escadinha aqui nele, começar no 20 mesmo, falei, não, não é possível que eu perdi nesse jogo aqui, tipo, foi péssimo, Então, todas as vezes que eu joguei nele, todas as vezes não, né, no dia que eu joguei, eu falei, eu não ganhei nada, não, esse jogo não é possível que não vai dar nada, o Big Bass é bom quando ele entrega, esse aqui comendo o mesmo estilo, falei, vai entregar também, então, vamos ver se a gente consegue dar um jeito aqui de a gente conseguir ganhar nesse jogo. Ele, como eu falei pra vocês, se vocês já jogaram aí o Big Bass, vocês provavelmente conhecem, né, e se você acompanhou aqui no canal também, eu já joguei ele. Só que aí ele é um pouco diferente, sabe, aparece esse tubarão aí, que eu acho que tem que conseguir um certo número de símbolos pra aparecer o tubarão, tá vendo? E aí ele vira multiplicador, tá vendo? Só que aí, pra você pegar o multiplicador desse tubarão, tem que aparecer o tubarão, o pescador, tá vendo? Apareceu o pescador, aí você multiplica o valor que tiver no pescador no tubarão, entendeu? Então, é o multiplicador do tubarão mais o valor aí do pescador, né, é basicamente isso. E aí, vamos ver se a gente consegue forrar aqui nesse jogo, hein? Nossa, são meia-noite, ó, quase uma hora da manhã e tá um calor. Não dá pra dormir desse jeito, falei, vou jogar. Vou jogar. Vamos lá, vamos usar algumas aqui também. Nossa, tô pegando bastante símbolo. Vamos ver se a gente consegue esse bônus sem comprar, né, eu não tô pensando em comprar o bônus, Mas eu tô pensando em, né, subir essa banca aqui, pegar no caso, olha, agora que era bom pra aparecer, o pescador não aparece, né? Vou tentar subir essa banca aqui e pegar o bônus sem comprar. Nossa, tô morrendo de sono, hoje teve live, tá? Inclusive, tô até com a mesma roupa da live. Não sei se eu vou postar no mesmo dia. Provavelmente eu vou postar no dia seguinte. Mas, galera, não, hoje eu não quero perder banca, não. Opa. Ó, até agora, nada. Vem uns valorzinhos aí, tipo, o que vem na tela não é nada demais. O que a gente tem que conseguir é juntar multiplicador e pescador, é isso. Tá vendo? Mas tem que ser um valor bom, né? Não pegar só um pescador. Opa, olha, agora tá juntando. Olha, não é que tá juntando. Ah, e aí o... Ah, que legal! Aí ele... Ele vira um tubarãozão que pega tudo. Chega uma hora. Que legal! Eu acho que eu já tinha visto isso da última vez, só que aí eu esqueci, né? E às vezes aparece um monte de pescador de uma vez. Não sei se vocês perceberam. Né? A gente tem que ter a sorte. Ó, pegou. Pegou de novo. Será que... Ó, pegou. Vai juntar o tubarão? Não, não juntou. Aí pega esses multiplicador, né? Um que vem vezes 1. Quem quer um tubarão vezes 1? Ah, e às vezes aparece esse também, né? Vezes 5. Né? Vamos ver, né? Se a gente vai conseguir pegar. Ó, multiplicou por 4 também. Tá vendo só esses valores aí. Olha o tanto que juntou ali. Caraca! Pra pegar vezes 1. E não nem pegar, né? Ué, o que que acontece? Ah! Acontece nada. Só pega o pescador mesmo. Se multiplica por 1. Vamos 10. Vou fazendo valores aí aleatórios. De giro. Pra não pegar... Pra não ser igual, né? Ó, e scatter. Vocês estão vendo que é difícil de aparecer, né? 3, eu acho. Pra conseguir pegar o bônus. Mas só aparece... Vocês estão vendo que tá aparecendo 1. Tá aparecendo 1. Às vezes não aparece nenhum. Tipo, parece que é bem difícil de conseguir o bônus normalmente nesse jogo. O jeito é comprando bônus. Mas, ó... Como eu falei, eu não vou comprar esse bônus. Eu vou tentar aqui conseguir esse bônus na roleta. Porque eu acho que é possível, viu? Tá, agora vamos... Ó, pegou 2 scatter, ó. Começando a melhorar esses scatter aqui. Vamos lá. Ó, 2 ali de novo. Uma hora a gente vai conseguir pegar esses 3 scatter. Eu espero, viu? Ou pelo menos um valor bom na roleta, né? Pelo menos isso a gente tem que conseguir. Olha. Ó, vezes 15. Nossa, aí... Tá vendo? Vem um valor aleatório, né? Do tubarão. Como vocês podem ver. Ou depende do símbolo. Isso eu já não entendi. Vamos 10 aqui sem turbo. É, depende do símbolo. Depende do... Ou é aleatório, né? Eu acho que é aleatório. Ah, o pescador, ele pega o valor da aposta. Pelo que eu vi. O valor que aparece nele. Ah, não juntou os tubarões. Tem que ser, acho que uns 4 ou 5, né? Pra juntar. Nada. Até agora... Até agora tá igual... Tá igual. Tá igual o que eu tava conseguindo da última vez, viu? Vamos 30 rodadas no 4. Vai, entrega alguma coisa boa aí. Vamos lá. É, ele só entrega o valor da aposta mesmo, o pescador. Pegou. Olha o tanto de tubarão. Agora ele vai juntar. Juntou. É, tem que ser 5 pra juntar. Ah, pegou. Nossa, finalmente. Multiplicou alguma coisa. Não foi grande coisa? Não, mas multiplicou alguma coisa, né? Algum valor maior do que... Vezes 2. Olha, vezes 10. Ah, caramba. Pegou. Pegou de novo. Multiplicou. 4 vezes 4. Não, tá melhorzinho na bet de 4. Vocês não acharam? Melhorzinho. Tá entregando mais coisa. Ah, só porque eu falei. Só... Ó, vezes 15. Nossa. A gente tem que conseguir pegar alguma hora esse pescador com tudo isso de tubarão. Ah, pegou. Juntou. Juntou. Agora vem. Agora vem. Vem, pescador. Ah, olha. Olha o tanto e não pegou esse pescador. Não acredito. No tanto que veio de multiplicador e não pegou o pescador. Engraçado, né? Agora pegou. Mas aí pega quando vem, multiplica por pouquinho, né? Que engraçado. Tá. Mas eu ainda vou insistir mais um pouquinho aqui pra ver se a gente consegue alguma coisa. 4 vezes 5. Pelo menos tá vindo uns valorzinhos aí, pelo menos, né? De vez em quando aí aparece. Tá, vamos tentar girar mais algumas aqui. Vamos pro 8. Porque vai pra 12, né? Vai pra 8. 1, 2, 3, 4. 4. Olha. 5. 6, 7, 8. 9. Opa. 9 e 10. Eu acho que é do 4, hein? Que tá entregando. Não é bem possível. Então o que eu faço? Será que eu compro bônus? Será que eu desço a banca pra ver se vem? Agora juntou os tubarões. Vem o pescador, pelo amor de Deus. Não veio. Eu acho que era pra ser obrigatório aparecer um pescador quando você consegue juntar 5 tubarões. Sério. Aí, ó. Aí ele aparece... Eu tô achando muito estranho. Ele consegue um monte de tubarão. E aí logo em seguida ele pega só um, dois. E vem o pescador. Ó, mas parece que é aqui que tá pagando, hein? Ah, vezes 8, pelo menos. Tô vendo ó como que vem uma coisa boa. De vez em quando é bom ver. Olha. Eita, agora foi bom. Vezes 13? Vezes 13. Ah, legal. Ó, mas tá vindo, hein? Acho que agora tá vindo. Ele tá multiplicando melhor aqui, hein? No 4. Eu acho que é o 4, hein? Que tá pagando. Olha. Pegou. Uma vezes 2. Vamos ver se ele... Vamos abaixar. Vamos ver se ele vai entregar, se a gente abaixar. Só preciso de 3 scatterzinhos. É só isso. Somente. Pegamos. Bem lento, né? Ah, eu acho que eu vou comprar o bônus. Não tem jeito. Eu vou tentar girar só mais um pouco. Se não der nada, eu vou comprar o bônus. Eu acho que esse jogo, ele quer que você compre o bônus. Sem... Sem mais nem menos. Tipo, compra o bônus e compra o bônus. Tirar um pouco do turbo, né? Acho que é bem isso que esse jogo quer. Então a gente testa, né? Vamos ver se a gente ganha, se a gente não ganha. Eita. Ah, agora juntou os tubarão. É, toda hora está vindo um tubarão aqui, né? Mais 2. Opa, 12. 2, 3. 4 e 5. Eita. Nossa, e veio 2 scatter, olha. Safadeza, viu? Tá. Vamos comprar um bônus de 300. Desisto. Você venceu. Ó, são 10 giros grátis. Vamos ver se com 10 giros a gente consegue alguma coisa. E o pior é que depois consegue só mais 5 giros. Olha! Finalmente ele quis entregar alguma coisa. Olha aí, vezes 15. É alguma coisa, vai. Vamos ver se a gente continua. E ele pegou já... Ó, tem que pegar 4. Pra gente passar pra próxima fase. Olha. Vezes 20. Caraca. Nossa, eu acho que ele tava falando pra mim. Ó, compra o bônus. É isso que eu tô pedindo pra você. Olha! Ainda vai juntar os tubarões. 30x, galera. 30x. Ah, que coisa boa. Agora sim. Agora sim eu vi... Eu vi vantagens aqui, viu? Mas o bônus foi de 300, então ainda não pagou. Eu vou ficar bem quietinho. Vai que entrega nada. Vai, falta 2 pescador. Só isso. 2 pescador. Não me deixa na mão. Aí ganha só 5 rodadas, né? Mas pelo menos... Olha, vezes 8. Ai, pega. Pega esse pescador. Pelo amor de Deus. Nossa, pegou 2 vezes 8 ali. Poderia aparecer 2 pescador de uma vez, né? Bem que poderia. Ai, não acredito, galera. Não acredito. Ai, pegou 1. Falta só mais um pescador. Ai, 30x. Que coisa boa. Nossa, ele tá pegando 1. Eu acho que no bônus ele pega mais fácil, né? Esses tubarões, mas... Esses tubarões de número maior. Vai. Por favor, só falta 1. 1. Não pegou. Ai, pega, 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 pega. Pega. Pega esse... Ai, caramba. Ok. Pelo menos a gente não saiu por baixo, né? No bônus. Nossa. Que caramba, viu? Será que ele vai entregar outro bônus? Ai. Nossa, eu achei mesmo que ele pagaria... Ai, pega. Pega esse terceiro escarpe. Pega, 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 pega. Não pegou. Ai, ai. Eu achei mesmo que ele ia... Entregar o bônus. Ia pagar o bônus e ia fazer a gente forrar. Mas foi melhor. Melhor do que ter girado esse tempo todo. Eu tô girando aqui um tempão. E até agora, ó. Não tô vendo o resultado. Então, peraí, deixa eu tentar aqui. Mais um pouquinho. Opa. Nossa. Ai, pegou bem dois scatter. Caramba. Eu queria que ele tivesse pegado o terceiro. Ó, pegou dois. Por favor. Pega esse scatter. Pelo amor de Deus. Pega. Por favor. Por favor. Por favor. Pega, 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 pega. Pegou o pescador. Olha, ele tá zoando com a minha cara, né? Agora tá aparecendo mais os scatter, né? Será que vem? Será que vem? Ó, vai juntar o tubarão ainda. Olha. Ah, esse é maldade. Nossa, esse é maldade comigo. Nossa, esse é maldade. Pelo menos a gente conseguiu um big win aqui. Maldade. Olha aí, tá aparecendo dois scatter. Agora tá aparecendo mais os scatter, né? Depois que eu comprei o bônus. Agora tá aparecendo. Ó, e os tubarãozinhos aí. Mais um. Juntou. Apareceu mais pescador. Olha. Mais um big win, ó. Olha, a gente tá conseguindo subir a bunker de novo. Isso é bom. Pô, 12, não. 12, não. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, pegou. Êx 15, bom. Ah, é bom. Nossa, agora ele tá pegando, hein? Vamos tentar. Por favor, tô insistindo muito nesse jogo, né? Vocês tão vendo aqui. Não é muito legal isso. Nossa, ó. Ele tá... Tá indo bem. Se ele continuar assim... A gente, talvez, consegue alguma coisa, né? Vamos pra 12. 1, 2... 3... 4... Olha. Nossa, pegou muito agora. Nossa. Eita, nunca vi juntar tudo isso. Vem pescador. Veio. Nossa, veio. Não é que veio? Ok, bom. 6. Nossa, agora tá bom. Nossa, agora tá muito bom. Eita. Nossa, agora eu vi valor. Nossa, agora eu dou valor pra esse jogo. A gente conseguiu chegar a 300. Olha que legal. Nossa. Pro jogo que não tava entregando nada. Olha, ele não é que ele continua entregando. Vou continuar aqui no 12. É o 12. É o 12 que tá pagando agora. É o 12 que tá pagando agora. Eita. Olha que pescador bonzinho. Agora parou. Vamos voltar pra 8. 1. 2, 3, 4. 5. Acho que eu vou comprar outro bonzinho. O que vocês acham? Ota. Nossa, agora... Nossa, agora veio o tubarão, hein? Poderia vir já com o bônus junto. Parece que às vezes ele tem dó, né? Tipo, o pescador aparece quando vê que você tá conseguindo tanto tubarão. Opa! Nossa, agora foi... Multiplicou bem, hein? 19. Caraca. Uau! Dá pra girar. Nossa, bom. E aí, o que vocês acham? Será que eu continuo? Será que eu compro outro bônus? Eu acho que se eu comprar outro bônus eu vou me arrepender. Mas... Eu só vou descobrir se eu comprar, né? Agora é que ele resolveu entregar. Então, esse é o jeito desse jogo. É você insistir mesmo. Tem que insistir, então. E aí, vamos voltar pro oito. Vou... Desceu de novo. Uma pena. Dois, três, quatro... É, agora parou. Então, o jeito... Ó, é porque eu tô esperando um bônus, sabe? Como não tá vindo... Esse é o jeito. Eu tava esperando o tempo todo aqui, mas... Ai, vem mais. Vem mais. Nossa, se vier mais... Vem, 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 vem. Não veio. Ok, tá bom. Dez giros. Se não, desisto aqui desse jogo também. Se não, eu vou perder minha boca toda. Ó, a primeira rodada já não veio nada. Não foi legal. Ó, pegamos um pescador. Certo, falta três. Vem três pescador. Três pescador. Três pescador. Três pescador. Olha, vezes dez. Olha. Que coisa linda. Olha, veio dois de uma vez. Isso é bom. Nossa. Ai, eu pensei que ia pegar mais multiplicador. Ok, isso é bom. Vamos lá. Falta dois pescadores. Olha, um pescador. Só isso. Temos seis rodadas. Se não vier um pescador. É um pescador. Nossa. Nossa, se não vier agora. Se não vier agora. Olha, às vezes dezesseis. Ai, que... Ai, veio. Nossa, veio. Nossa, achei que não ia vir e ele veio. Ok, conseguimos mais cinco rodadas. Isso é bom. Mais cinco rodadas. Olha que coisa boa, galera. Agora a gente tem que conseguir mais... É o mesmo valor. Mais quatro. Veio. Veio. Isso é bom. Isso é bom. Ele veio. Nossa, ele está multiplicando. Olha, e ainda não para de multiplicar. Juntou os tubarões. Vem mais tubarões. Vem. Ok. Vezes doze. Nossa, isso é bom. Ok. Cento e seis. Legal. Agora falta mais três pescadores. Três pescadores a gente ganha mais cinco rodadas. Isso é bom. Veio. Pelo menos vive o pescador. Está bom. Seis rodadas. Faltam dois pescadores. Vem a tensão de novo. Olha o tanto de tubarão que está vindo. Se não vier esse pescador, eu vou ficar maluco. Veio. Meu Deus. O pescador veio, galera. O pescador veio. Vezes trinta e seis, galera. Oito vezes trinta e seis. Opa. Super mega win. Nossa, agora eu estou feliz. Agora eu consigo dormir feliz. Falta um pescador. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Conseguimos outro pescador. Nossa. Se eu falei mal desse jogo, eu não me lembro. Nossa. Vocês... Eu falei alguma coisa desse jogo? Vocês lembram se eu falei alguma coisa? Gente. Olha. O próximo é mais cinco rodadas e mais vinte. É vinte, né? O pescador. Nossa, galera. Mas eu acho que agora não vem mais. Nossa. Se vem... Nossa, vem sim. Vai. Eu acho difícil agora de aparecer outro pescador. Só mais um. Só pra gente... Lembrar como que é. Vai. Ai. Eu acho que ele vai pegar outro pescador. Só de brincadeira aparece outro pescador aí. Vai. Olha. Cinco X. Cinco X. Vem um de trinta aí. Nossa. Agora... Agora eu consigo... Olha, veio. Agora eu consigo dormir feliz. Consigo dormir feliz, galera. De verdade. Olha. Mais um. Poderia vir mais dois agora, né? Só de brincadeira. É. Não veio. Nossa. Mas tá ótimo, galera. Tá ótimo. Agora sim. Agora sim. Valeu a pena. Enfim. Eu vou parar por aqui, né? Antes que eu enlouqueça, né? De... E tente de novo. Mas gostei. Agora sim. Agora sim. Rendeu esse pescador. Nem sei quanto de lucro a gente teve. Nem vi. Pois eu olho no vídeo. Feliz. Agora eu tô feliz. Agora eu posso dormir bem tranquilinho, hein? Uma e dez da manhã agora. Mas enfim. É isso, galera. E até o próximo vídeo.